Saiu a condenação de um crime cruel na região. O homem matou a esposa a facadas. Esse assunto está no ndmais.com.br e a Grazi Guimarães tem informação. Olá, Grazi. Boa tarde, Caleb. Boa tarde a todos que nos acompanham. Pois é, esse crime bárbaro ocorreu em fevereiro de 2020 em Itapema. Tanto o homem quanto a mulher estavam drogados. Eles discutiram e o homem atacou a mulher com 25 facadas. Ela foi encontrada já sem vida dois dias depois. O homem ainda tentou fugir para o Rio Grande do Sul, mas foi preso. Ele foi condenado a 16 anos de prisão por homicídio triplamente qualificado e a qualificadora de feminicídio. Como ele está preso preventivamente, ele não pode recorrer em liberdade. No nosso portal ndmais.com.br tem mais detalhes sobre isso. Acesse também pelo QR Code que aparece aí na tela. A Justiça Eleitoral arquivou o pedido de cassação que envolvia o prefeito e vice de Itajaí. Tem matéria completa no ndmais e a Grazi Guimarães tem informação para a gente. É isso, Grazi? É isso, Caleb. Como você falou, a Justiça Eleitoral arquivou essa medida do Ministério Público Eleitoral contra a chapa do prefeito aqui de Itajaí, Volnei Morastoni, e do vice Marcelo Sodré. A denúncia pedia a cassação da chapa. Havia dois casos denunciados do MPE. A primeira é a suposta distribuição de chips de celulares para pessoas carentes. E a segunda, a suposta divulgação de informações inverídicas sobre a Covid-19 por parte da Prefeitura. Porém, o juiz eleitoral acatou a tese da defesa e arquivou esse pedido. No nosso portal, ndmais.com.br, tem os detalhes sobre a decisão. Acesse também pelo QR Code que aparece aí na tela. Volto contigo no estúdio, Caleb.